Coelhinho, pimpão, eu pulo pra lá, eu pulo pra cá. Olá! Vou contar pra vocês a história do grilo e a ovelha. Pipo é um pequeno ser que vive dentro de uma ovelha. É sim, ele vive dentro de uma ovelha. É um grilhinho de estimação da ovelhinha, Lili. Ela o encontrou meio perdido e com frio numa manhã de inverno. Lili conversa o tempo todo com ele. As outras ovelhas acham que ela não bate bem da bola ou da cachola. Sua mãe perguntou, com quem está falando, filhinha? Com o meu amigo, o grilhinho. Veja, mamãe, ele é todo verdinho. Eu fiz uma caminha pra ele na minha lã, bem pertinho do meu coração, pra dar acolchego. Ele é lindo, filhinha, mas ele precisa da natureza pra sobreviver. Eu sei disso. Quando estou lá no campo, comendo graminhas, ele voa livre em busca das suas refeições. Ao mesmo tempo, brincamos livres sobre os arbustres. Depois, regressamos pro nosso lar. Eu abro os braços e ele se acolchega. Que lindo, filhinha, como é bom termos amigos. Uma manhã, o grilhinho não voltou. Voou pra longe. A ovelhinha chorou, mas sabia que não devia aprisionar o seu amigo. Então, ela ficou tão tristinha, mas sabia que a liberdade é muito importante pra todos nós. E temos que fazer escolha. Disse pra mãe, hoje é o dia mais triste da minha vida, pois perdi o meu amigo. Não, meu amor, não pense assim. Ele está bem aqui, bem perto de você. Logo vai encontrar com ele de novo. Assim eu espero, pois o meu coração está vazio. Quando o inverno chegou, a neve caía, ele estava deitada lá no celeiro, bem quentinha, quando o pipo pousou em sua cabeça. É você, amigo, sou sim. Eu voltei. Me aconchega. Claro, seu lugar continua aqui, no meu coração. Pode fazer seu ninho. Não estou só. Tenho uma linda grilhinha. Minha amada, ela pode ficar comigo? Você deixa? Claro que sim. Pode ficar. Sua amada é linda. Na minha lã existe lugar pra você e toda a sua família que constituir. Quando o inverno acabou, o grilo era pai de vários grilhinhos. Lili estava muito feliz, pois tinha muitos amigos pra alegrar a sua vida. Não é, meus amiguinhos? Você tem um amiguinho também que alegra a sua vida? Um beijinho do coelho pra vocês. Um beijinho do coelho pra vocês.